Madalena 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 Muito bem, vindo também a Escola Estadual Professor Geraldo Lima Garcia. Aí trazendo à frente uma linda pasta perfilada pelas crianças que são retratos de Santa Maria Magdalena para o nosso futuro. Parabéns papais, parabéns mamães, parabéns família, parabéns professores da Escola Professor Geraldo Lima Garcia. Um abraço e um bom dia à diretora Tina e Glauciete, parabéns pelo trabalho realizado em nosso município. As autoridades aplaudem todo o empenho e toda a escola. Professor Geraldo Lima Garcia, uma referência positiva em nosso município. Ressaltando o irmão aí do eterno prefeito aí, né? Arthur Garcia, o Geraldo Lima Garcia. Tá aí as autoridades aí aplaudindo, né? Com alegria. Essa escola atende para a escola, primeiro segmento e ensino fundamental, hein? É um trabalho espetacular. Trazendo aí a representatividade da casa grande e sensata. Olha que bonito, gente, olha que bonito. Contando a história, já incutindo nas crianças a história do nosso Brasil, que não pode ser nunca esquecida. 130 anos. Estamos comemorando hoje da abolição da escravatura. Que bonito. Parabéns. Parabéns. Pretos, escravos e senhores, pelo mesmo ideal, irmanados. A destravar os vastos rincões não conquistados. Procurando evoluir, para unidos conseguir a sua emancipação. Trabalhando nos canaviais, mineração e cafezais. Antes do amanhecer, antes do amanhecer, já estavam de pé. Nos engenhos de açúcar, ou peneirando o café. Antes do amanhecer, antes do amanhecer, já estavam de pé. Nos engenhos de açúcar, ou peneirando o café. Nos campos e nas fazendas, lutaram com galhardia. Com solidão, a sua soberania. E estes tragos, com ternura e amor. Esqueciam as lutas da vida, e festas de raro esplendor. Antes do amanhecer, antes do amanhecer, já estavam de pé. Nos engenhos de açúcar, ou peneirando o café. Antes do amanhecer, antes do amanhecer, já estavam de pé. Nos engenhos de açúcar, ou peneirando o café. Muito bem, ainda passando a escola municipal, professor Geraldo Lima Garcia. Localizado aqui no bairro Largo do Machado, na cidade de Santa Maria Magdalena. Entende melhor. Parabéns a todos. Participando do desfile. É o que os professores pregam, né? Os seus alunos, desde a terra idade, né? Porque a creche é uma referência em nosso município. A informação aqui, nossa secretária de educação, é uma referência positiva. E os professores trazem a igualdade, a dignidade, a educação, a amizade, o respeito e o amor, né? Por todos. Pela família, principalmente, depois pelos colegas. Enfim, com isso... Traz ainda, né? A frase que, por dentro, somos todos da mesma cor. Parabéns a creche Luiz Antônio Rocha Carvalho, que já desenvolve esse trabalho com seus alunos, lindos alunos, né? Todo o pessoal de apoio na Avenida, professores, diretores. Nesse momento, nós estamos aqui recebendo... Bonito ver, né? Bonito ver do amor e da dignidade. Parabéns, Santa Maria Magdalena. Parabéns aos professores. Parabéns. Uma salva de palmas, gente. Bonito isso, já. Que lição de moral hoje estamos vendo, né? Recebendo aqui na Avenida Barão de Magdalena. Parabéns aos professores. Muito bem, os alunos ali. Empunhando ali o amor, a esperança, a liberdade, a paz, né? Tudo que queremos, né? E formando jovens para o futuro. Vocês estão vendo aí jovens que fazem parte... Fazem parte desse grande projeto social. Um projeto social. Otto. Lembrando sempre que é parceria, né? Os suíços estiveram aqui, uma parceria com os suíços que estiveram aqui e saíram encantados. Contudo, o que viram aqui no município de Santa Maria, Madalena. Parabéns! Parabéns, parabéns. A diretora Cláudia Márcia. Parabéns, Cláudia Márcia. Parabéns pelo seu empenho, pelo seu papel social que você desenvolve em nosso município. É referência em nossa região. Parabéns. Nesse instante, são jovens que desenvolvem ali a arte do taekwondo, que é uma realidade do nosso município. É uma referência positiva aqui em Santa Maria, Madalena. Parabéns a esses jovens que usam a arte marcial para ter uma direção positiva na vida. Porque o esporte socializa o cidadão. Nesse instante, recebemos membros da Associação Pestalozzi de Santa Maria, Madalena. Qual eu peço? Uma salva de palmas. Desses homens e mulheres solidários que cuidam. Aquelas pessoas que nós tratamos assim. Pessoas especiais de carinho. Especiais de amor. Parabéns Santa Maria, Madalena, que tem uma associação com a Estalozzi. Onde a família abraça. O prefeito Beto Verbicário e o Marquinhos Pascual abraçam. O grupo da terceira idade, gente. Olha que maravilha. Olha que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância. Parabéns a nossa terceira idade. Aí o prefeito Beto Verbicário. O Breveson vai estar aqui também desfilando na terceira idade também, tá bom? Aqui, gente, é alegria, é esporte, é lazer. É bate-papo, é relembrar a vida, é dar futuro aos nossos membros da terceira idade. Parabéns a assistência social do município de Santa Maria e Madalena. Nesse país, né? Verdade. Branco, preto, vermelho, amarelo, tudo junto. É um país que mistura as cores, né? Do índio com o branco. Do mulato, preto com o branco. Enfim, que terra bonita. Então, parabéns aí. Por que o preconceito? Chega ali, as mãos dos alunos mostrando. Chega, bonito. Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Mas não existe a história do povo sem um povo negro no Brasil. Parabéns. Salva de palmas a vocês. Parabéns à diretora Juliane, o trabalho desenvolvido com os alunos. Perfeito. Parabéns. Elogio aqui das autoridades municipais. Osório Bersó, século distrito, a cultura afro-brasileira, trazendo aí a nossa cultura. Que bonita. Ah, fica em nós. Parabéns, Santa Maria e Madalena. Parabéns aí o trabalho da diretora Cleide, que é almo de elogios do seu trabalho na escola Osório Bersó. Vamos receber agora também a escola Sebastião Borges Barreto, trazendo também, né, dentro do tema, 130 anos, a indiabolição dos escravos. Olha só que maravilha. A cultura, né, a mandioca, né, dali saía a farinha, saía, né, a sopa, enfim, trazendo a cultura da mandioca. Vem os garimpeiros ali, né, os garimpeiros que fizeram a história dos afrodescendentes. São o elo entre a história das Américas e da África, né, dizia sempre Ney Lopes. Também presente em nosso desfile na Avenida Barão de Madalena. Escravos, nem pensar, diz o aluno ali, né, nem pensar. Viva a liberdade, né, por dentro. Nós somos a mesma cor, traz ali. Diga não para o trabalho do escravo também. Muito bonito isso. Parabéns. A escola Coronel Mendes Sampaio, lá do quarto distrito. Trazendo os alunos também a escola Hélio de Souza Martins, perfilando ali a bandeira do Brasil, a bandeira do Estado do Rio de Janeiro e a bandeira do município de Santa Maria Madalena. Está mostrando desde cedo a importância do respeito ao civismo, à moral e à cívica, o navio negreiro. É um trabalho muito bem desenvolvido pelo Daniel Feijó, né, parabéns aí, navio negreiro. Fazendo também um pouco da mão de obra escrava, naquela época. Fazendo um pouco também a história do quilombo. Fazendo o zumbi de Palmares, né. Zumbi de Palmares. O zumbi também conhecido como zumbi dos Palmares foi uma importante figura guerreira da história brasileira, sendo reconhecido como um dos pioneiros da resistência contra a escravidão. Também representando o ganga zumbi também, né. Grande liderança. Aí, Manel de Moraes mostrando sua força, da juventude, da escola. Parabéns. Aos diretores e professores. Escola Correge de Castro. Em triunfo, segundo distrito de Santa Maria Madalena. Primeiro pilotão de bandeira do Brasil, do Estado do Município. Pressionou na área de exato, do Instituto Benjamin Constante. Faltou de várias poesias publicadas em jornais e revistas em todo o país. A escola Correge de Castro. 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 É a escola Correge de Castro. Bom, o segundo pilotão traz alunos de preto. Representando a princesa Isabel, aluna Gabriela, terceiro ano, aluno João Vitor, do primeiro ano, vestido de escravo, sendo libertado pela criação da Lei Áurea. Agora, sendo libertado. Foi libertado, aqui simbolicamente, pela criação da Lei Áurea. A gente ainda espera com liberdade. Queremos ser livres de escravidão, de preconceito, de exploração, da desigualdade, da corrupção, do descaso social e, por séculos ainda, perdurada, erróneas na cultura da sociedade. Alunos do segundo segmento, vem com a dança. Aqui em poucos momentos, descanso. Vem, maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, tem decoração. Tá aí essa dança que em poucos momentos de descanso, convidiu os escravos pra vazar, pra vazar, pra vazar os seus flagelos, ok? Hoje essa escola tem o papel de diminuir as desigualdades, romper as barreiras do preconceito, disseminando o conhecimento. Essa escola correge castro. Bom, trazemos agora a faixa meu passado é africano, o Teu Marçal também é, nossa cor é tão escura quanto o chão de Marçapé Queremos dar parabéns a diretora Angélica os alunos do primeiro segmento mostrando as belezas negras de nossa terra, o samba aqui também é uma herança deixada por nós, representada pelos meninos palandrinhos, né? Temos aqui um jovem de triunfo, José Vitor que está se tornando um jogador profissional aqui já é profissional no esporte mundial está na China e não perde seus origens, parabéns José Vitor nosso município se honra em ter você Madalena, esse filho de Madalena, parabéns está aí, seu Zé Grande, um grande bolo delicioso bolo simbolicamente representando o bolo de 156 anos de aniversário a escola municipal América de Freitas de Sossego de Imbé sexto distrito Sossego de Imbé trazendo também os seus alunos clamando por liberdade parabéns a diretora Viviane e este instante estamos recebendo a escola de Santo Antônio de Imbé ela foi fundada em 23 de janeiro de 1904 pelo decreto número 839 até 2005 mantida pelo governo estadual sendo municipalizado no ano de 2006 tornando-se polo educacional municipal Santo Antônio de Imbé a escola tem de um total de 152 alunos distribuídos na educação infantil e ensino fundamental possui 13 professores 5 funcionários de apoio tendo com o diretor César de Souza Bires e o tema 130 anos de abolição da escravatura aí parabéns ao diretor César e aos alunos professores e todo o pessoal de apoio da escola municipalizada Santo Antônio de Imbé no terceiro distrito ainda trazendo massas africanas olhando o início do século XIX imigrante português casado com uma rica princesa de uma grande tribo africana veio para o Brasil instalando-se em Cantagalo então província do Rio de Janeiro tiveram uma única filha batizando com o nome de Maria Teodora e anos depois casou com o português Manuel Inácio da Silva homem trabalhador e honesto parabéns a todos vocês parabéns recebendo agora nesse instante a creche de triunfo lá no segundo distrito parabéns aí diretora professora Malu parabéns pelo trabalho desenvolvido com essas crianças que já são já né o nosso futuro do nosso Brasil o futuro da nossa Madalena